Nada melhor do que conversar com as pessoas dando exemplos e contando histórias, histórias inspiradoras. Muitas vezes a gente acredita que para fazer um bom discurso a gente tem que ter muitos números, a gente tem que ter vários gráficos, mas eu posso te garantir que com a dose perfeita de alguns gráficos e alguns números e uma boa história, o seu discurso fica perfeito. Vem comigo. Histórias inspiradoras. Uma história é igual à experiência. O que é essa experiência? A história deve trazer experiência de quem conta, de outras pessoas. Como eu fico contando aqui, contei no primeiro módulo algumas coisas, essas são as experiências. Tem que ter uma conexão, sabe? A conexão proporcionada por uma boa história é responsável pela sensação do interlocutor estar presente na situação. Veja, você está fazendo uma palestra ou você está fazendo um repasse de informação para os seus funcionários. Certo? Ok. Beleza. E aí você quer contar uma história que você vivenciou numa outra empresa. Só que aí você vai contar a história falando da área de gerência. E você está falando para os seus funcionários que não são da área de gerência. Conectou com eles? Lhufas. Você tem que trazer histórias que se conectem com as pessoas. Estou falando de comunicação para vocês e estou falando para um público variado. Se eu começar a contar a história, por exemplo, que na televisão a gente tem um suíter, a gente tem um TP, a gente se utiliza de uma lauda e a gente tem o diretor de imagem. Lhufas para mim, vocês não entenderam nada. Eu não estou falando para um público específico de televisão. Eu estou falando para um público aberto. Então as experiências, elas devem ser próximas de vocês. E aí para ter essa conexão. E tem que ter um significado, né gente? O significado é a razão de ser da história e a mensagem a ser transmitida. Ouvinte, não me venha com essa história de vou quebrar o gelo, vou contar uma história. Aí começa, porque minha esposa saiu pela manhã hoje, preciso contar isso para vocês que é muito importante. A minha esposa saiu cedo dizendo, amor, vou comprar um relógio novo. Eu disse para ela, querida, compre um relógio, mais nada acima de 50 mil. Cá, 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 cá. Só para você foi engraçado. Porque se você está contando uma história, está fazendo uma palestra ou está fazendo uma apresentação e quer trazer uma história para quebrar o gelo ou para trazer emoção ou para fazer com que as pessoas entendam, porque o exemplo é importante e você coloca uma história no meio que não tem nada a ver com o assunto, não faz conexão e não tem significado, primeiro, você gastou o seu tempo e o tempo precioso daquelas pessoas que estavam te ouvindo. Se você chamou seus funcionários para fazer um repasso de informação e não utilizou o tempo com uma boa comunicação, sabe o que você fez? Você perdeu o tempo de produção, você perdeu vendas, você perdeu dinheiro. A boa comunicação garante para você muita coisa boa. Ficou legal, né? A boa comunicação é uma coisa boa. É, não acredite que a boa comunicação é só para a pessoa, o ouvinte, ter um bom entendimento para você também. Então cuidado, vai contar uma história? Que bom, traga a experiência, faça a conexão e ela deve ter significado. Uma história inspiradora é aquela contada de forma a transmitir riqueza de detalhes que leva o ouvinte a sentir como parte integrante da cena, permitindo vivenciar uma experiência que não foi dele. Quando você está assistindo um filme e chora, quando você está vendo uma novela e fica Ai, que raiva dessa mulher! Quando você vê uma reportagem na televisão e aí você fala Poxa vida, podia ter sido com meu filho, hein? É isso, uma história bem contada faz você se sentir parte integrante daquele assunto. Seja uma novela, seja um filme, seja uma reportagem de TV e seja uma apresentação. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti